Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Youtube, eu sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu vou mostrar o Riacho Camuxinga com bastante água Depois das fortes chuvas que deu ontem aqui em nossa cidade de Santana do Ipanema Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então meus peitos, aqui no Riacho Camuxinga chegou bastante água Tem mais de ano que a gente viu esse riacho com água É um riacho que passa pela Camuxinga e vários sítios aí na nossa região sertaneja Mas esse Riacho Camuxinga tem muito tempo que a gente viu água nele Era só aquela pocinha d'água que eu mostrei para vocês Veis aqui a pontezinha está passando por cima Tem muito tempo que a gente viu isso aqui e é uma alegria imensa a gente ver esse riacho assim Bastante água mesmo, já tem essa largura Já chegou esse Riacho Jaboqueiro com água por aquelas casas lá Mas essa quantidade de água que tem agora Já é muita água para quem não tinha visto água esse ano ainda Esse riacho ele despeja lá no Rio Ipanema E eu vou dar uma passadinha lá no Rio Ipanema para mostrar para vocês onde ele despeja Mas tem um tempão que a gente tinha visto esse riacho com água Choveu bastante ontem à tarde aqui em nossa cidade de Santana do Ipanema E o Riacho Camuxinga, mas eu já sou hoje 5 e pouco da manhã Vou mostrar para vocês como é que está o Riacho Camuxinga aqui na cidade de Santana do Ipanema Isso aqui é uma pontezinha que liga os dois bairros Arthur Moraes com aqui a Barauna E está assim Eu vou passar lá no Rio Ipanema para mostrar para vocês onde ele despeja Que com certeza no Rio Ipanema chegou água Não é que essa água está em toda pra dentro dele Mas uma maravilha Ontem a chuva foi forte mesmo aqui em Santana do Ipanema A tarde inteira E entrou na noite e está assim o tempo para chover O tempo todo fechado Mas uma maravilha ver esse Riacho Camuxinga mais uma vez com essa quantidade de água E a tendência é chegar mais Mas chega mais de acordo com o que for chegando Eu vou mostrando para vocês Então vamos lá no Rio Ipanema De despejo Estou aqui na ponta do Urubu Onde o Riacho Camuxinga passa Porque essa quantidade de água é pouca Mas está sendo muito para o tempo que a gente não vê água Aqui é a ponta do Urubu Aqui dá acesso a praça nova Praça que tem os eventos aqui Está toda úmida a praça Vamos aqui ao outro lado da ponte Aqui está bem mais largo Mas já passou mais água Por o mato que você vê amassado Já passou mais água Mas é uma novidade grande para a gente Que tem um tempão que a gente viu esse Jascamuxinho com água Está muito, muito bonito mesmo Muito bacana E vai chegar mais Mas a quantidade aqui já está bastante água Eu vou até ali embaixo a ponta do padre E onde ele despeja no Rio Ipanema Ponta do padre Deixa eu ver se dá para mostrar daqui Fica bem próximo aqui a ponta do Urubu Está ali a ponta do padre Eu vou chegar até lá Que é onde despeja essa água No Rio Ipanema e Jascamuxinga Mas é uma novidade grande para a gente Santanense aqui Ver se acha assim Já mostrei ele muito cheio Mas agora está sendo um privilégio Mostrar com água Que tem muito tempo que a gente Viu ele assim com água Então vamos lá onde ele Despeja no Rio Ipanema Então já estou aqui Por baixo da ponta do padre Essa pontezinha aqui que dá acesso Para o centro da cidade E está aqui a água do Rio Riachamuxinga Ela chega no Rio Ipanema Logo aqui pertinho Vou dar uma passadinha para lá Para mostrar para vocês Mas já chegou bastante água Porque o material está amassado Já passou bastante água Mas vamos até o Rio aqui Onde ele despeja no Rio Ipanema E o Rio Ipanema Eu já mostrei ele com água Aqui onde eu estou Até lá em cima mais Mas chegou um pouco d'água Chegou um pouco d'água Que o Riacho Camuxinga Despejou um pouco d'água nele Tem vários Riachos por aí Que despejam E está com um pouco d'água Eu vou Não dá para eu me aproximar mais Mas estou vendo Pelo a quantidade d'água Que chegou Que tem ali na parte de cima Que chegou bastante água No Rio Ipanema também Com a entrada desses riachos Tem vários riachos Que despejam aqui no No Rio Ipanema E esse Riacho Camuxinga É mais um Porque ele deu um enchente Muito grande no ano passado Por conta que o O Rio Ipanema estava cheio E não teve como ele Não represar a água Porque a água do ano 2020 na verdade Ela passou ali por cima da ponte Dessa pontezinha do padre Mas já é um bom sinal Em vez de começar ainda amanhã Que é quarta-feira E já choveu bastante Mas Estamos aí com essa Beleza vendo o Riacho Camuxinga Com água Vamos aproximar mais aqui um pouco Mas vou ter um cuidado Para não pisar aqui Em lugar errado Mas olha Está chegando aí no Rio Ipanema Água do Rio Ipanema E Está vindo água aí do Rio Ipanema Lá em cima Dá para ver Aquela partezinha de cachoeira Deixa eu dar uma puxadinha aqui Olha lá Aquele branquinho lá E está assim E vem muita chuva por aí O tempo está todo fechado Assim como vocês estão vendo Muita chuva Ontem à tarde Chuveu a tarde inteira Mostrei para vocês Bastante chuva ontem à tarde E hoje continua assim E a água está chegando mais forte Aqui no Rio Ipanema Você vai estar chegando Com mais força E creio eu que hoje Esse Rio Ipanema vai receber Muita água Desses riachos que tem Nessa região da gente Porque o Rio Ipanema Está assim E daqui para cima Tem muitos riachos ainda Eu estou vendo que está vindo Descendo bastante água No Rio Ipanema Lá em cima Mas O nosso sertão alagoano Está abençoado Esse ano As lavouras Tudo bonita Certo? E está Uma maravilha Aqui no Sérgio Já vem chuva ali Na serra da micro-onda Eu vou Parar para Não molhar Tudo Mas vem bastante água Ali em cima Olha lá Eu não estava Não tinha aquela quantidade Quando eu cheguei aqui não Só que está distante Não tem como mostrar Mas aqui dá para você ver O branquinho lá descendo E aqui está correndo assim Já acho que a mochila está aumentando Pelo que eu estou vendo Está aumentando Porque A água está vindo com mais força Mas está uma benção Estamos esperando É mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Se vocês gostarem Se inscrevam no canal Para ajudar o canal A crescer mais Compartilhem sempre com seus amigos Não esqueçam de ativar A sua notificação Para que você receba Todo o nosso conteúdo E está assim Essa benção Do nosso sertão alagoano Então fico todos com Deus E um abraço para todos E até o próximo vídeo E um pouquinho mais tarde E um abraço para o nosso com . Obrigado.